E fazer da maneira correta, né? Coloquei o aditivo antes de abastecer, vou lembrar de fazer isso sempre Aí vamos lá, abri o tanquinho agora de diesel, rodar com a marocona aí Chegando aqui, foram aí 14 minutos de lá, bem de casa até aqui Hoje já dá quase o treininho antes do estresse, né? Show de bola, mano! É o ideal, né? Vim pra academia de bike, pô! Hoje já dá de bike é isso aqui, a bike caiu, esse jeito dá não, de graça! Vamos fazer o registro dela ali no atendimento ao cliente, precisando do número do chassi pra poder usar esse espaço aqui, espaçando a bike Fiz o cadastro do funcionamento da bike aí, vai sair lá e malhar Enxergar Você Eu Eu dei um flash Não é a flor e a �reira Le Ao encontrar a paz Não pude entender os seus sinais Não vou mais De lutar porque me trouxe até aqui Nossa, a bike hoje Funcionou como meio de transporte mesmo Lembrando os tempos de minimalismo De praia, de bike Nossa, muito gostoso Tem um tempinho que eu saí Deu pra ir lá treinar Vim aqui na área de lazer, tomar um solzinho Agora montar aqui E ir embora, né? É muito bom andar de bike, fé Bom mesmo Bota a mente num outro estado total Você combina o exercício Também com os benefícios dele Também tem aquela história Que eu tô economizando, né, mano? O dinheiro tá apertado Aqui eu não tô gastando nada Falta dinheiro e sobra gordura Eu tô gastando a gordura Ô beleza que é a bike, viu, mano? Muito bom, véi Começando aeróbico contra estresse Aqui vencendo essa subidona Dentro da minha casa E vamos lá na academia lá também Muito bom Depois do almoço, né? Apesar de gestãozinha Economizando dinheiro também, né? Que importante Que importante Respirando dinheiro também Fazendo dinheiro e ajuda Mas aí